Jesus! Isso eu não esperava Ela faz as mesmas coisas Agora esse é meu filme preferido Eu não acredito, gente, mas parece que eu comecei a entender o que ele está falando Ui, caramba! Quando você viu, última vez, como uma russa está assistindo o Auto da Compadecida? Então, então, assiste esse vídeo até o final! Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Rosinha que estuda português E sim, o momento histórico chegou! Agora mesmo vou assistir esse filme com vocês Eu estou muito ansiosa! Acho que isso vai ser meu primeiro filme brasileiro, na verdade Então, bora lá! Só vamos se inscrever no meu canal, ative o sininho e dar like para esse vídeo para apoiar o meu canal Nervosa pra capeta Um filme de mistério cheio de milagres e acontecimentos do outro mundo A paixão de Cristo, o filme mais arretado do mundo E se não for, eu segue! Eu já estou ansiosa para ver a arquitetura, porque parece que filme não é sobre os tempos nossos, né? Hoje o emprego é seu Tudo bem, o emprego é seu Serviço muito, tem que ter dois ajudantes Só se for pelo preço de um E quanto é o preço de um? Quanto é? Cinco tostões Cinco tostões Cinco tostões Sozinha Sozinha E é? E é? E é? Agora eu preciso do meme da Nazaré aqui mesmo Desculpe perguntar, mas a senhora fala que um cachorro é? Falo sim, por quê? Quer falar comigo? E ela escuta? Escutar ela escuta Mas não me dá ouvidos Desde hoje, que eu digo que se vai só dar nada comer, ela é nada Se ela não quiser, eu quero Tá com fastia que estou vendo, a pobrezinha não comeu quase nada hoje Então tá melhor que uma hora que não comeu nem quase De manhã cedo tomou só um cuscuzinho com leite Eu ainda não entendo o que pensar sobre essa mulher bem estranha Tipo, parece pessoa boa, mas ao mesmo tempo muito estranha E muitas perguntas sobre tudo o que está acontecendo aqui Graças a Deus que eu tenho legendas Porque primeiramente eu preciso falar que eu não entendo metade das palavras Tem palavras que eu nunca, nunca ouvi Em estilo do filme mesmo, um pouco como teatro Tipo, precisa entrar no humor que está acontecendo aqui Porque eles fazem papéis de algum jeito, tipo, exagerado Cômico, alguma coisa assim Tem cuscuzinho com leite E eles falam sem parar Se a senhora me adular um pouquinho, eu juro que eu como Mas olhe foco de cara lisa E você já não tem o com medo de vocês A gente sai do bom e do melhor Ainda vem os mal agradecidos desses E eles vão roubar a comida do cachorro Não, eu poderia fazer a mesma coisa João, taca na pilar na cachorra Tá com a gota? Tem que ter sido a comida O que é isso? Acho que ele nasce ligeiro da notícia para a patroa Cachorro está morrendo Ah, essa mulher vai... Dora vai matar deles Ai Maria, o que aconteceu com bolinha? 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 O que é? Ai meu Deus, qual é o santo que protege os cachorros? É, eu tenho para mim que é São Francisco Que é um santo que falava com os bichos Ai, valeu! Ao menos... Ai, de padre até seis Aí eu já não sei É melhor perguntar para o padre Jesus! Tudo só camisou Mas já é tudo junto e misturado Minha cabeça já explode O que é isso? O que é isso? Chicor Que eu estou ficando por aqui com suas histórias Uma vez corremos atrás de uma garrota das seis da manhã até as seis da tarde sem parar em nenhum momento Uma cachorra? Sim Para eu vender? Padre Que maluquice, que besteira Motor é diferente, é coisa que todo mundo pense A cachorra? Eu nunca ouvi falar Acho que eu achou uma coisa muito melhor que motor É, mas quem vai ficar engraçado sou eu vencendo cachorro E a que devemos a honra? Já lembra da minha filha, Rosinha? Oxe, claro Cabelo liso, olhos pretos, ombros fortes E os papos, cinturas É, esmagá Quando você se lasca Ó, tem que maljol com todo o respeito Que quando ela sai daqui não era uma menina Pois então Rosinha do meio, a doentão Isso era ela menina e ele já fala sobre ela acima Você tá chegando do Recife pra descansar na fazenda Mas como tudo que é mulher tem venda tem da mania por igreja E me pediu que eu vá conversar com o pai Que isso? Como toda mulher tem mania da igreja Que é isso? Que loucura é essa? Eu não sei, é a mania dele agora Vem ver tudo e chama a gente de cachorro Isso foi porque era com o teu patrão Comigo é diferente Ó senhorinha me desculpe, mas eu penso que não Ah, que esperto é esse pequenininho Ele fala muita, mas resolve as coisas Que história é essa? Você tem certeza? Certeza plena Que história é essa? Que história é essa? Alguém vai pagar por isso Coloca uma linha por caridade Vai arrumar as regras pra fazer Não posso trabalhar não, meu patrão Só que no olho Fui curio o outro E vai cantar na feira Ô amigo, fala o que eu sei de suas ocupações De sua saúde Ocupações? Você sabe muito bem que eu não trabalho A minha saúde é perfeita Eu não trabalho A minha saúde é perfeita Tudo Falou Falou tudo Eu já sei A bichinha está doendo É Já sabia Já Aqui as coisas se espalham num instante Não sabe Já está fedendo Fedendo? Quem? Pera aí Ele falou sobre a filha A padre fala Bichinho está doendo Pode chamar pessoa bichinho? Não Deve-se respeito ao vivermo Mesmo que seja da mais baixa qualidade Baixa qualidade Pai da qualidade A igreja corre sua série Como garantia da sociedade Mas tudo tem um limite Que por acaso a mãe dela Uma cachorra O quê? Uma cachorra Que estúpido Uma cachorra Eu sei que quando era para vencer a cachorra do major Já estava tudo pensado Para vencer a minha é essa complicação Olha que meu marido Nossa essa atriz Yes Ele é presidente e sócio da Irmandade da Zão Eu vou pedir a demissão dele Vai pedir minha demissão Hoje em dia não me saia de casa nenhum pão para a Irmandade Nenhum pão Nenhum pão E olha que os pães que vêm para aqui são de graça São de graça De graça Dia de graça Isso é ele quem está custeando Eu que estou custeando A vaca A vaca também é demais A vaca também é demais Mas eu tivesse ficado lá com a defusa Quem ia avisar que ela morreu Aaaaaaaah Meu cachorro ia morrer Jesus que estiria Tudo que é vivo morre Oh Tudo que é vivo morre Filosofia Nossa, ele é tão sonhador romântico, romântico As fantasias super naturais Já doente pra morrer, botava os olhos bem compridos Toda vez que o sino batia Até que meu patrão entendeu que ela queria ser enterrada Como cristã E o patrão teve que prometer Que em troca do interno, acrescentaria no testamento dela Três pontos de res pro padre Que animal inteligente Que sentimento nobre Eu até não posso repetir Essa pronúncia, caramba Que pena Eu nunca chamei a mulher dele de cajou Chamou o padre João Não chamei o seu bispo Chamou o padre João Não chamei o seu bispo Chamou o padre João Chamou o seu bispo Afinal de contas, se eu chamou ou não chamou Eu não chamei A sua reverendíssima disse que eu chamei Porque sabe mais do que eu Porque foi que vossa reverendíssima me chamou de safado Porque você é um amarelo muito safado Safado Ele tá muito engraçado Se você for assim Se você for assim Parece que eu tô entendendo Você vai ficar parada aí, é Ai, gente Que eu adoro um homem brabo Repete Isso Sacudo, sacudo, sacudo Isso, meu nome é esteral Então vem me sacudir um pouquinho Vem me valentão Assim Assim E agora o que eu faço Tô perguntando Sou eu E agora o que eu faço O que eu faço pra mandar Eu? É Fala o que que eu mando aqui Eu não sei falar Quem manda aqui sou eu Olha o grande Quem manda aqui Sou Marido Ai, não Outro homem Essa mulher Realmente Esse Gastazal Grandono chegou Melhor ideia Tem outras Quartas Hoje eu tô como esta Por que não abriu a porta Ela tá lá quando eu lhe mandei Hein? Ah, então não abri Olha lá aí Abertinha E por que é de agora? E não foi você mesmo Que mandou eu me arrumar Todinha pra você? Foi Mandei Então Mandei Tava me arrumando Afinal de contas Quem é que manda aqui? É uma porta de mesmas coisas Que mulher Que mulher Obra Ai, que eu adoro um homem bravo Quem manda aqui sou eu Quem manda aqui sou eu Quem manda aqui? Ela é extra... Tá... Agora o marido chegou Ao menos marido Poderia ser mais um homem Amigo, o que que eu faço? E eu é que sei? A casa é sua Quem manda aqui é você Ele falou agora mesmo Que ele manda Agora, hein? Você vai fingir Que eu tô aqui Pra pegar alguém E eu não tô entendendo É nada, viu? Eu também Nem preciso entender Pega essa tapecheira E sai por aí Gritando assim Eu te pego Caba safado Eu te pego, entendeu? Eu te pego Caba safado Odoro Eu tô perdendo a paciência Eu te pego Caba safado Eu te pego Eu te pego Caba safado Eu te pego Eu te pego Caba safado Que diabo é isso? Quiquinho Você chegou na hora exata Hora exata de quê? O condenado Vicentão Ia matar o povo do Chicó Que Chicó? Pode sair, Chicó Que coisa foi Nosso funcionário Boa noite, meu patrão Coitado Chega da amarela Nem mais amarelo Vai ficar sem me contar Direitinho o que tá fazendo aqui Por Vicentão Jurou o Chicó de morte E achou de matar ele aqui Logo aqui na nossa casa Na sua casa Só que A gente já tomou e jurou de morte Jurou Pela mãezinha dele Que Deus a tenha Se o patrão não tivesse chegado Também, cabra frouxo, vocês Ai, que eu adoro um homem brabo Que performance Jesus, né? Que mulher Agora não sei quem mais perto Ela ou isso, pequenininho? É morrer, cabra Mas levam tudo comigo Eu falei Que isso, o Vicenteto, muito estranho Com todas as decorações dentro E tu conheci outro com a minha cara? Ainda bem que me diga o senhor Eu não senti que te matar ele Acabo com a sua fronchura, cabra Não gosto de matar não Eu mato Mas não gosto Pra onde tava antes do seu meu comando? Tu tá demorando que ele busca Muito prazer Dá essa filha Como você cresceu Embonitou Ficou mais apanhada Vão dar de sua, senhor de gosto Eu tive até meio adoentada E não é por isso que eu vim passar um tempinho em Itaperuá E quando é que vai embora? Itaperuá Quer dizer, eu digo Quanto tempo fica entre nós? O urbinho não saía daqui Mas mãe só quer saber da capital Pois eu, se pudesse, vivia por lá Porque isso aqui tá cheio de carros safados Com licença Antes de ir pra fazenda Ainda vou passar na igreja O bispo vai dar a bênção A gente vai ter fila de amor? A gente vai ter línia de amor? Perta, cabo folgado Comentando a festa e eu aqui trabalhando, não é? Andou bebendo, foi? É o quê? Nada não A missa já vai começar Agora ele é herói Agora vai ser meu filme preferido Vai ser o quê? Cicó, de quê? Não sei não É só chamar Cicó que ele vem E ela é esperta Obrigada, Cicó Como sabe o meu nome? Eu adivinhei Quente Alguém dedica essa música para Rosinha 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 Não diz quem foi Porque ela vai ter que adivinhar É romântico Falei Falei Agora eu quero que esse filme não vai parar Agora só falta você encontrar um homem Que seja doutor e valente para você se casar Como meu pai? Você não gosta de ninguém? Festa era Com o tempo você se acostuma e acaba gostando Ah, minha nossa senhora Agora eu vou ter que casar Obrigada Isso pequenininho Vai criar como Pretender Como Cicó Tipo, vai ser rico Aparecer rico Eles vão casar Depois eles vão Escopar Com dinheiro E tudo Vai ficar feliz E com amor Ai, Jesus Ei não, Dona Rosa A senhora vai encontrar alguém para querer bem Com o plano que eu tenho aqui no King Que você bota os dois para correr E de sobra ainda a casa com a Rosinha Jesus, ele tem plano A gente precisa se preparar Se tem uma coisa que eu não gosto É de gente que fala É ou não é? Eu não é É ou não é? É ou não é? É ou não é? É que esses lutadozinhos Esses viciozinhos que a gente pega São danados É ou não é? Olha que hoje você dorme aqui na cadeira É ou não é? Coitinho para botar um na chave Precisa dessa valentia toda É ou não é? Moleque Isso, tudo, seu cabo Dessa vez passa Mas a sua boa vontade comigo É por causa da minha intimidade Na casa de uma moça Que o senhor, seu cabo Anda querendo muito Ai, meu Deus Sofre, João Sofre? O senhor É, seu cabo E eu sei que o senhor é doido por mim É ou não é? Eu sei que você é doido por mim É ou não é? É Mas hoje não é dia de ter raiva, não Pois pra mim todo dia é dia de ter raiva Pra mim todo dia é dia de raiva Isso é o lugar onde eles estão agora Parece que a gente pode chamar Boteco o começo Não, sério É ou não é? Isso é como tipo Eu vou louçar o da boteca Será que aquele cedito Tá me desafiando? Só sei que ele também Cuspiu no chão Quando pronunciou seu nome Ah O que ele tá fazendo? Vai dar certinho Como fala ele? Ele tá comendo de tudo Eu vou correr O grilo se esqueceu que eu sou frouxo Eles são mais frouxo que você Você vai ver Vê como se defuta e enxerga É só fazer o que eu vou mandar Como ele vai resolver? Eu me desmoralizo Você aperreia não Esses dois correm só com bifes Eles vão matar dele Tava me procurando Seu chicó Tava, mas já encontrei Seu centano E mandou dizer que adorou as joias Que os senhores mandaram pra ela E que vai usar o presente Daquele de sair vencedor De um duelo Jesus, eu tava contando Que susto Medo Tava pensando que vai acontecer agora Mas não Que medo que Tu já viu Seu culeiro Tô dizendo Smack and Traff 10 metida valente pra meu lado Gente Que momento Espera aí Agora não é engraçado mais Ele não vai matar eles, não? Isso é tudo piada Ele não vai matar, não? Tome lá Morra, desgraçado Morra, desgraçado Nadinho Ai, que bom Começa Sotaque Agora é tudo sério Pra caramba Precisa correr Corre, corre daqui Por que você tá esperando? Na minha vida Na minha vida Vou matar alguém Não é justo João, será que você vai morrer, João? Acho que vou, Chico Estou ficando com a vista escura Ai, meu Deus Os pobres de João Grilo Vai morrer Destilatomia Ficó Parece que nunca viu O homem morrer Nisso tudo Eu só lamento Perder o dinheiro Da porca Que você vai ganhar Quando casar com o Rosinho Sério? Falei, meu nosso Senhor Jesus Cristo Sim Jesus precisa aparecer e ajudar Oh, que legal Diz-nos prontinho Que legal Por que isso tudo Tão triste agora? A camisa virou Assim Quem gosta de tristeza É o diabo Eu já sei que você protege Mas eu não tenho o que fazer Quem gosta de tristeza É o diabo Grande coisa Esse amigo Que ela faz Pra salvar todo mundo Eu não acredito, gente Mas parece que eu comecei Entender o que ele está falando E parece que eu parei Ler as legendas já Eu percebi só agora Por que você me trai Esse tempo todo? Acho que foi por isso mesmo Trai você Era me matar um pouquinho Dentro do meu coração Ai, caramba Nossa, a missão é salvar as almas Mesmo que a gente não consiga salvar as nossas Nossa, que fomo tudo no final Que triste momento Que forte Por que ele não quer se defender? Mas eu também gostava Deixa João voltar Você se dá por satisfeito? Tá demais Demais A minha é melhor Fui daqui pra lá Eu tomo cuidado De morrer Nem pelo purgatório Que é pra não dar gosto ao cão E o que é que tem isso? Tem que eu Achando que você tinha morrido Prometia dar à Nossa Senhora Todo dinheiro Para ser escapada Ai, meu Deus Ai, minha Nossa Senhora Meu Deus Ai, minha Nossa Senhora Precisa fazer Você promete dinheiro demais, Chico Mas a verdade é que eu sou mais frouxo que calça de porta de loja Oxi, eu não sei Sabe como? Faz tempo que eu descobri Mas aí era tarde e eu já estava doidinha pra casar contigo E quem disse que eu tenho poragem? Ai, Jesus Porca 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 Estou cansada dessa agonia de ficar rico, ficar pobre Ficar rico, ficar pobre E eu estou cansada dessa agonia Fica inteira, fica sem uma filha Fica inteira, fica sem uma filha Pânica Eu não adivinei esse final Não sei Só sei que foi assim Que pena que acabou Vamos chorar juntos Chocante Duas horas passou como uma minuta E esse estilo do filme Eu nunca assisti nada assim Tipo, como teatro, como comédia Mas eu até chorei, gente E essas palavras da Nossa Senhora Quando ela falou sobre João Ela como falou sobre muitas pessoas Das terras secas Não sei Explica pra mim, didinho, nos comentários Eu sou impressionada Quais outros filmes brasileiros eu preciso assistir Fala também nos comentários Dá like para o meu vídeo Vamos encontrar no próximo Gente, eu estou cheia de sentimentos Beijo a todos vocês Tchau, tchau 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 Tchau